Olá pessoal, bem-vindos à garagem de baguete. Obrigado por estarem aqui no canal. Hoje vamos fazer o primeiro teste em estrada do motor 28i. Nós precisamos de ir ao Tiago Vicente ver de umas peças, portanto é a altura ideal para testar o motor. Já voltámos do Tiago Vicente e está tudo ok, exceto 3 situações. Uma delas é em algumas alturas o carro parece que faz um poço, quando se acelera. Isso deve ter a ver com os injetores, como eu tinha dito, eu coloquei os do 23i. Este motor é um 28i, estes injetores são um pouco mais pequenos do que viam. Mas eu já tenho aí uma solução para isso. A outra situação é que corta às 5200, isto acontece em alguns swaps. Quando se mete a centralina de origem, ela tem um corte que é o chamado VSS, que tem a ver com o sinal do ABS, que este carro tem ativo. Mas de alguma forma a centralina não recebe o sinal correto e corta às 5200. Está definido lá na centralina, eu já tenho maneira também de alterar isso. Estou só à espera do cabo para conseguir chipar a centralina. Não é chipar, é flashar. E vou resolver esse problema. Depois também temos aí uma situação que é depois do carro estar parado há algum tempo, aí uma horita, ainda quente, com o motor ainda ligeiramente quente. Mete-se a trabalhar e sai um pouco de fumo pelo escape. Eu tenho quase certeza que isso é a válvula CCV. Eu na altura não anulei essa válvula. Pensei deixar tudo de toque, mas provavelmente ela já está arrebentada, que é comum nestes motores, e até nos a seguir. Portanto, vamos verificar essa situação. Caso necessário, vamos anular essa válvula e vai ficar tudo ok. Como podem ver, a minha desconfiança está confirmada. Foi mesmo a válvula CCV, ela está meio arrebentada, dá para ver ali pelo óleo. Em princípio é o diafragma lá dentro que arrebentou, também é algo comum. Como este sistema dá sempre problemas, eu vou anular isto tudo. Portanto, para ser mais fácil, vamos retirar o coletor de admissão e depois vamos colocar os injetores maiores. Os injetores que eu vou colocar são estes do M54B25. Penso que também são utilizados no M54B20. E eles têm cubicagem de 208 cm³ a 3 barres, mas como o regulador de origem é 3 barres e meio, eles ficam a 225 cm³. A minha ideia era tentar arranjar um regulador de 4 barres, ou fixo ou ajustável, para colocar a pressão de gasolina, como eu estava a dizer, a 4 barres, para eles se tornarem em 240 cm³. Já ficam mais próximo dos 250 cm³ dos injetores do 28i. Vou também utilizar os engates rápidos. que vinham nesta régua. Esta régua, atenção, é do M52TU, porque tem retorno. Os motores M54 não têm retorno, só têm alimentação. Portanto, têm de usar uma régua que tenha retorno. Eu usei esta porque era ok e tinha. E vou utilizar o regulador de 3.5 barres. Como eu estava a dizer, vou reutilizar os conectores de engate rápido. Eu retirei aqui a ponta, descravei o tubo. Eu vou utilizar o tubo novo, depois vai até ao filtro e também ao tubo de retorno que está para baixo do carro. Podemos ver que os injetores alinham no coletor de admissão de origem do 28i. Está tudo ok, basta empurrar. Uma situação, eu tive de cortar os suportes desta régua, da M52TU. Tive de cortar estes suportes, porque senão bati aqui no coletor. Portanto, depois vamos ter de ver uma maneira de segurar esta régua no coletor. Temos aqui este aperto que é para a régua original. Provavelmente vamos ter de fazer aqui uma orelhazita, uma pequena chapa, que vai apertar depois aqui a régua no coletor. O regulador, como podem ver, é deste lado virado para baixo. De origem, é aqui deste lado para baixo. Tendo os injetores nesta posição, a cabelagem dos injetores também vai engatar sem problemas. Para anular a válvula CCV, vamos utilizar aqui o tubo de origem, que vai à tampa das válvulas. Este tubo que vai à CCV de um lado e à tampa das válvulas do outro, tem estes engatos, um de cada lado. Eu já retirei do tubo e a minha ideia é limpar isto tudo, colocar uma das pontas e depois colocar este tubo, que tem de interior 16 milímetros, que é o que tem aqui o filtro de respiro também que eu vou colocar, e colocá-lo aqui um por dentro do outro. Já estive a experimentar e funciona. Depois é só colocar tudo por baixo da admissão, segurar e fica tudo ok. Depois temos é um buraco no coletor de admissão, quando retirarmos a válvula CCV, e também vamos ficar com o tubo que vem da vareta com um buraco. Essa parte nós vamos resolver aqui com um pouco de barra, vamos cortar, colocar aqui dentro do tubo e colocar uma abraçadeira, e a parte da vareta fica tapada. No coletor de admissão é que a gente tem de arranjar um tampão. Podemos ver aqui a parte de baixo do coletor M52. Aqui este furo é para a válvula de relentinho, este é para a válvula CCV. Eu já vos mostro como é que é a válvula CCV por dentro, porque eu já a desmanchei para depois vos mostrar. Então vamos tirar esta borracha daqui, isto é onde entra a válvula CCV, e vamos ter de colocar algo assim. Eu não vou colocar isto, foi só para testar, mas pronto, como podem ver, isto se a gente fizesse força, ele ia ficar lá engatado. A minha ideia é usar uma rela de motor para tapar este furo, isto tem cerca de 31.5mm de diâmetro, e eu vou arranjar uma rela de 32mm, que também é o que esta tampa tem. E como podem ver, ela chega aqui a um ponto, já começa a travar. Eu só não vou colocar, pois isto é complicado de tirar. Já vi pessoal a utilizar isto. A ideia é colocar um pouco de silicone aqui no fundo, para garantir quando se colocar a rela ou esta tampa, eu não gosto muito desta tampa, porque eu não acredito que ela aguente muito calor. A rela, quando encostar na cola de juntas, vai criar aqui uma vedação permanente, e não vai saltar fora. Vamos então preparar todas as peças que necessitamos para anular a válvula CCV. Já temos as peças todas prontas, este tubo está tapado aqui nesta ponta, e o resto vai na vareta. Depois temos também aqui esta rela, que vai tapar o buraco que vai ficar na admissão, quando tiramos a válvula CCV, que é esta aqui, eu já vos mostro. E temos também o tubo que vai ao respiro da tampa das válvulas, eu já coloquei aqui o tubo, isto entrou bastante justo, não acredito que isto vá saltar, e temos o filtro na ponta. Eu vou ter de cortar este tubo à medida, porque ele está um pouco comprido. Para vocês perceberem como é que funciona a válvula CCV, eu tenho aqui uma que já abri, o tubo que vem da tampa das válvulas, entra neste lado, aqui para a vareta, vem aqui no fundo, ou seja, isto quando vem aqui vapores e óleo, entra para dentro desta câmara, que eu já vos mostro, e a parte líquida, depois escorre para a vareta, a parte que é vapores, vai para a admissão, que é aqui em cima. Portanto, aqui a parte de baixo, a gente tira esta parte, isto não tem nada aqui, a parte importante é esta, pronto. Vocês podem ver que tem ali, a parte que vem do respiro, isto circula aqui os gases, tudo o que é líquido, vem para o fundo deste copo aqui, depois vai para a vareta, os gases sobem, e vão para esta câmara aqui em cima, isto tem esta mola, que depois tem aqui uma membrana, tem metal também, o que costuma acontecer, é esta membrana rasga, como podem ver, esta também estava rasgada, e isto depois provoca fugas de vácuo, o relentinho pode ficar instável, e também, como aconteceu no meu carro, que vocês viram, começa a mandar ali para fora, como podem ver, isto acumula sempre muita porcaria, olhem bem, isto aqui, eu até vou bater aqui um bocado no fundo, para vocês verem, olhem só esta porcaria, é só grandes naques de porcaria mesmo, olhem só, isto não é nada bom para o motor, estas válvulas costumam falhar bastante nos BMW, é um problema bastante recorrente, e é mais fácil anular a válvula, e colocar um filtro de respiro, agora que já temos o material todo necessário, vamos retirar o coletor de admissão, ao 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 ultimately ao 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 E pronto, já temos o coletor de admissão fora. Podemos ver aqui no coletor, isto está bastante sujo com óleo. Isto de certeza que estava a chupar o óleo que estava a ir para a válvula CCV, não estava a fazer a separação. Podem ver, ela está cheia de óleo, isto deve ter reventado tudo. Portanto, agora vamos retirar esta válvula. Para tirar a válvula é muito simples, é só desapertar estes três parafusos. Muito tranquilo. Isto é cabeça 10. Nem sequer custa atirar. Ok, só falta um. Depois tiramos os parafusos. É só puxar para o lado e isto sai. Vamos cá ver. Não sei se vocês conseguem ver ali. Mas nota-se que está bastante úmido ali por dentro. Agora retiramos a borracha. Ela pode estar um pouco resseguida. Podem ver, isto está cheio de enhanha mesmo. Olha aqui a querer escorrer. Portanto, agora é só limpar esta zona. Vamos desengordurar isto tudo muito bem para colocar um pouco de silicone lá no fundo. Ou cola de juntas, como preferirem chamar. E depois vamos colocar esta rela no local onde era a válvula. Estava a mexer o coletor de um lado para o outro. E vejam bem o óleo que saiu lá dentro. Portanto, esta válvula estava mesmo marada. Estava a mandar muito óleo para dentro da admissão. Já colocámos um pouco de silicone para ajudar a vedar. Portanto, agora vamos colocar a rela. Já temos a rela colocada. Eu apliquei um pouco de cola de juntas à volta da rela para evitar alguma fuga de vácuo. Enquanto esperamos que a cola de juntas cheque um pouco. Vamos já colocar os injetores do M54 com a régua do M52TU. Não esquecer também a válvula de pressão de gasolina e depois ligar o tubo de vácuo. Tinha dito que ia utilizar os engados rápidos que estavam nesta régua de injeção. Mas eu vou utilizar o que está no carro. Portanto, os tubos e os engados rápidos eu vou desligar a régua que lá está atualmente. E depois vou ligar aqui os engados rápidos nesta régua. Já temos os injetores e a régua montados. Agora vamos tratar no carro do filtro de respiro e também tapar o tubo na vareta. O tubo da vareta é fácil. Já retirámos o outro tubo e vamos colocar este que está tapado na ponta. Só chegar aqui. Vamos empurrando para baixo. Até não ir mais. E pronto. Já temos aqui o tubo da vareta tapado. O tubo de respiro já tinha cortado à medida. Vamos agora colocar aqui na tampa das válvulas. É só empurrar. Pronto. Fica aqui. O tubo vai ficar no meio do coletor de admissão. Caso necessário, depois seguramos com uma braçadeira. Agora vamos desligar os engados rápidos da régua de injeção. Este já está. Este vai ser a alimentação. Vou tirar aqui o de baixo. E este vai ser o retorno. Vamos tirar já a régua. Pronto. Régua fora. Agora que já temos tudo preparado, vamos voltar a montar o coletor de admissão. Vou aproveitar também e trocar as válvulas da sofagem. Agora temos um bom acesso. Eu tinha trocado estas válvulas porque pensava que estavam melhores que as minhas. As minhas só davam no quente no lado contor. No lado pendura dava um bocado mais fraco. Estas aqui têm o problema oposto. É que dão sempre no quente. Tanto uma como a outra. Portanto, vamos voltar a colocar as outras válvulas. Vamos perder um pouco de água, mas não faz mal. Depois, entretanto, também vamos trocar para anticongelante. Já temos tudo montado. Tive de fazer aqui uma pequena alteração no respiro. Porque o engate que eu queria colocar lá, que é de origem, não cabe porque tem aqui o regulador de pressão de gasolina da régua M52TU. E batia uma coisa na outra. Então eu coloquei diretamente um tubo dentro da tampa das válvulas e depois vai lá ao filtro em baixo. Esta tampa eu não vou conseguir apertá-la, apesar dela caber aqui tranquila. Eu não consigo apertá-la porque a régua não tem os suportes. Mas pelo que eu vi, estes suportes aqui têm o mesmo alinhamento dos furos da tampa. Em princípio dá para colocar uma pequena chapa e depois apertá-la à tampa. Agora falta só mesmo ligar o motor e testar. Vamos ver. Coloquei aqui a sofagem no quente e com a ventinha no 1 para circular a água também na parte da sofagem, como nós mexemos lá. Vamos ver se liga. Ok, parece tudo tranquilo. Enquanto o motor aquece, verifiquem se não tem fugas de combustível ou outro tipo de fugas. Aparentemente está tudo ok. O carro ganhou uma força brutal. Ainda falta só dar um toque na centralina para tirar o tal corte às 5200. E também para ajustar é cerca de 11%. A diferença destes injetores para os de origem do 28i. Depois, eu estive a verificar, também sai um pouco de fumo ali do filtro de respiro. É normal, já não estamos a ventilar para dentro do motor. Mas só depois de muito quente é que ele faz um pouquinho, mas quase nem se nota. E agora falta só fazer o suporte para a caixa de ar e estender este fio do canister. Bem pessoal, já estendi os fios que vão para o canister. Falta só isolar com fita e também já fiz o suporte para a caixa de ar. Eu não vou pintar já o suporte, porque eu não tenho aqui tinta vermelha. E também depois vou precisar de pintar as zonas onde retirámos os suportes no chassi. Já isolei os fios que vão para o canister e também já montei o suporte da caixa de ar. Podem ver, esta caixa não vai a lado nenhum. Não se esqueçam de ligar o fio na válvula do canister. E agora vamos tratar da centralina. Em relação à centralina, eu tive que tirar a centralina do carro. Por alguma razão, não consigo comunicar com a porta de diagnóstico que está na cabelagem do carro. Então, saquei a centralina. Tenho aqui um setup básico de bancada para conseguir reprogramar as centralinas. Tenho aqui uma ficha da centralina. Isto é só ligar aqui umas correntes, umas massas. Temos o fio K-Line, que é a comunicação. Isto vai aqui à ficha de diagnóstico original que eu saquei de outro carro, tal como esta ficha da centralina. Depois tenho o adaptador da ficha BMW para OBD2. E depois o adaptador OBD2 para o computador. Temos de usar um software para depois flashar a centralina. Temos de usar também um outro software para mudar os mapas. Mas isso eu depois mostro noutra altura. Vamos agora testar este setup. Vamos começar por ligar a bateria. Podem usar uma fonte de alimentação. Eu agora aqui para testar tenho uma bateria. Ela está carregada. Depois vamos chegar aqui na centralina. Vamos chegar aqui na ficha. Vamos ligar isto. Só com uma mão pode ser mais complicado. Ok. Já está. Está ligado. Pronto. Está aqui já o cabo a dizer que está ligado. Então agora no software. Vamos abrir aqui. Este software chama-se MS41 Quick Flash. Isto tem de se pagar. Depois disto aberto. Vocês podem colocar aqui no Identify. Só para ver se ele reconhece a centralina. Pronto. Reconheceu a centralina. E agora o que nós fazíamos era ir aqui ao Write. E escolhemos aqui o Write Partial. Ou seja. Vamos gravar uma ROM parcial. Ou seja. A parte que me interessa. Acho que são os 24 capas. Ou o que é que é. Pronto. Escolhemos aqui. E tudo funcionava corretamente. Esta centralina. Eu não vou estar a mexer agora nela. Porque eu já a programei. Está tudo ok. E eu tenho aqui uma outra. Que tem um pequeno problema. Não sei porquê. No final dá sempre erro. E vou-vos mostrar como é que isto funciona nessa centralina. Já temos a outra centralina aqui ligada. Que podem ver. Dá aqui um erro de firmware. Eu não percebi muito bem o que é que se passa. Pronto. Vamos aqui fazer uma cópia parcial. Ele pergunta se sim. Porque isto tem o tal problema. Vamos aqui escolher aqui um que era o que tinha os pops and bangs. Ou seja. Que dava os balázios. E ele agora vai preparar a centralina. E vai começar a gravar. Pronto. Já está a flashar o parcial. Podem ver aqui o cabo que está ali a pescar. Está tudo tranquilo. Só que depois. Isto numa situação normal. A barra chega aqui ao fim. Diz para desligar a ignição. Durante 10 segundos para fazer reset à centralina. Esta não vai fazer. Isto vai dar um erro no final. Mas a programação fica lá. Eu não sei muito bem o que é que se passa com esta centralina. Arranjaram esta centralina para experimentar. Não aguentava muito bem o relentinho. Podem ver. Deu aqui um erro. Ele depois avisa que tem de se fazer. Outra vez a cópia parcial. Ou total. Com o ficheiro original. Senão pode brincar a centralina. Ou seja. Ela pode morrer. Neste caso. Isto não acontece. Ela fica lá com a programação. Mas. Eu não sei se isto é normal ou não. Nunca tinha visto isto. E dá sempre o erro de firmware. Mas pronto. Isto depois no final. Era só desligar a ignição. Durante 10 segundos. Ficava tudo ok. E depois era só ligar o carro. E estava flashado. Isto. Fazendo no carro. Como eu disse. Eu não consigo comunicar no carro. Por isso é que eu fiz este setup básico. Isto eu depois vou. Fazer aqui uma coisa mais bonitinha. Fazer as ligações todas em condições. Para depois ligar também. Numa fonte de alimentação de computador. Em princípio. Mas pronto. Por agora estamos assim. E agora temos aqui a tal centralina. Já tem os mapas alterados. De ignição e de combustível. Tem também os cortes tirados. Como eu tinha dito. O corte às 5200. Por causa do sinal do speed sensor. Ou seja. É um sinal. Supostamente vem do circuito do ABS. Que normalmente nos swaps dá sempre barraca. Então já tirei esse corte. Tem também. Corte às 7000. Tem hard limiter. Ou seja. Um corte mais parecido com os M50. Não tem aquele corte dos M52. Que é. Ou seja. Fica ali a moer. Portanto. Ficámos com o corte às 7000. O resto dos cortes tirados. Já tem o mapa do barrote. Se eu mais tarde quiser. Colocar as cams do M3 americano. Escape do M3. Ou outro. Tipo coletores do eBay. Aqueles coletores de inox. E também o coletor de admissão do M50. Já dá para colocar esse material todo. E conseguimos cerca de 240 cavalos. Eu por agora não o vou fazer. Vou manter isto assim. E vamos curtir um bocado. Já temos a centralina reprogramada montada. Vamos experimentar. Vamos ver se ligando o carro está tudo ok. Aparentemente sim. Relentim tranquilo. Com a outra centralina do A.S. O relentim não se mantinha. Não sei porquê. Deve ser algum problema no mapa. Na altura também não tinha os injetores corretos. Também poderia ser qualquer coisa daí. Mas não gostei muito. Portanto. Este mapa parece-me agora estar ok. Está tranquilo. Vamos agora deixar o motor trabalhar um pouco. E vamos ver se está tudo ok. Aparentemente está tudo ok. Agora falta só um novo teste em estrada. E depois fazer uma pequena revisão no motor. Espero que tenham gostado do vídeo. Façam like aí em baixo. Partilhem com os vossos amigos. Se quiserem ver mais vídeos do BMW. Subscrevam o canal. Obrigado pessoal. Até a próxima. Já voltámos do Tiago. Está uma ventania. Olha para esta merda. Tudo a abanar. Foda-se. E agora retiramos a borracha. Ela pode estar um bocado resseguida. É lá. Vamos repetir. E agora falta só fazer os suportes. Espera aí que eu não tenho a lanterna ligada. Foda-se. Já exalei os fios que vão para o... Foda-se. Caralho. Está aqui a estorvar os pés. Espera aí. Então o que é que eu fiz? Saquei a centralina. Fiz aqui um setup básico para poder... Foda-se. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri